No terceiro batalhão da Polícia Militar de Pato Branco foram apreendidos 8 kg de maconha, duas balanças de precisão, plástico filme e embalagens destinadas ao acondicionamento da droga, além de R$ 285,00 em dinheiro e uma motocicleta. A equipe de ROCAM, realizando monitoramento no endereço conhecido por tráfico de drogas, várias denúncias, 181 inclusive, visualizou que uma motocicleta sem placas, ano 2016, 2017, saiu da residência. Essa motocicleta, por ser um ano mais antigo e sem placas, gerou estranheza, sendo que pelo local de conhecido por tráfico de drogas, foi optado por continuar o monitoramento dela. Realizado esse monitoramento até um endereço, aqui no Jardim das Américas mesmo, onde após eles saírem da motocicleta e entrarem na casa, foi feito o cerco em volta da casa, foi visualizado através de uma janela que um masculino e uma feminina estariam dentro da residência e eles estavam fazendo o fracionamento de entorpecentes, comumente conhecido vulgarmente como maconha. optado pela abordagem, inclusive pelo flagrante, né, do armazenamento, transporte, do entorpecente, foi realizada a abordagem e dentro da residência foi preso, foi dado voz de prisão a um masculino de 20 anos, ele estava fazendo o fracionamento do entorpecente no chão da sala. A feminina, menor de idade, estava sentada no sofá, né, em auxílio, possivelmente, eles estavam na sala no mesmo local. O caso ocorreu no início da tarde desta quarta-feira. Um jovem de 20 anos e um adolescente foram encaminhados para a delegacia. O masculino, como foi dado voz de prisão, né, ele vai ser encaminhado à 12ª Central de Flagrantes para ser ouvido pelo delegado competente no dia. A menor também vai ser encaminhada para a 5ª SDP, porém, ela vai ser assistida pelo conselho tutelar, pelos pais, né, a fim de ver quais vão ser os procedimentos que eles vão adotar.